Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. É que você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo, criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal, já deixe seu like e embarque você também nessa aventura. Olá, bom dia. Meu nome é Alia. Tudo bom com você? Espero que sim. Então, meus amigos, eu gostaria de conversar com você que ainda acredita no Globo. Eu vou apresentar algo aqui para você e assista até o final, até para você me refutarem nos comentários, você que acredita no Globo. Então, é o seguinte, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já viu o Globo com seus próprios olhos? Você já subiu, se elevou em uma alta altitude, voou a mais de 20 quilômetros de altura e viu com seus próprios olhos essa bola aqui? Ou você só viu essa bola na televisão ou aqui na internet? Você sabia que a única fornecedora dessas imagens é a NASA e as suas concumbinas? Nenhum ser humano jamais viu com seus próprios olhos essa bola aqui que eles apresentam como o real formato da Terra. Pois é. Só a NASA apresenta isso. Nenhum ser humano jamais viu. Então, eu vou apresentar algo aqui para você e você já vai entender onde eu quero chegar. A Operação Mockingbird. A Operação Mockingbird é, de acordo com algumas fontes, uma operação para cooptar jornalistas e influenciar a mídia pela CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. De acordo com a escritora Deborah Davis, a operação foi iniciada lá nos anos 1950, em plena Guerra Fria, como resposta à criação pela União Soviética da Organização Internacional de Jornalistas, baseada em Praga, Tchecoslováquia. Inicialmente foi organizada por Kord Mayer e Alan Dures e, mais tarde, foi liderada por Frank Wisner. Após Dures tornar-se o chefe da CIA, a organização recrutou jornalistas americanos numa rede para ajudar a apresentar pontos de vista da CIA, financiando organizações estudantis, culturais e revistas. A operação também trabalhou para influenciar a mídia estrangeira em campanhas políticas, além de outras atividades de diversas unidades operacionais da CIA. Onde eu quero chegar com isso? Isso aqui é um programa criado pela CIA para influenciar a humanidade pela mídia. A NASA nada mais é do que uma agência de mídia. A NASA é uma agência cinematográfica dos Estados Unidos. Você sabia... quem você acha que manda na NASA? Você sabia que é a CIA? Você sabia que elas sempre andaram de maldadas? Pois é, eu vou deixar essa matéria muito interessante para você dar uma lida aí. Então, quem manda na NASA é a CIA, meus amigos. Mesmo antes de a NASA iniciar formalmente as operações, em outubro de 1958, a CIA ofereceu a sua liderança. O deck conta a história, você pode ler aí. É muito longo, eu não vou ler agora aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas você dá uma olhada aí, que é muito interessante. Mas aonde eu quero chegar apresentando isso? Esse projeto, Mockingbird, que é o controle da humanidade pela mídia. Porque se a mídia solta uma informação, é verdade. Se a NASA fala alguma coisa, a humanidade toda acredita. Eu faço outra pergunta para você. Você confia em político? Não, né? Ninguém confia. São todos corruptos. Em todos os países acontece corrupção. Em todos. Então, quer dizer que você não confia em político. Ok, tá certo. Mas você acredita no governo. Tudo que o governo te ensinou, lá na quinta série, Ou tudo que o governo te apresenta, você acredita? Bom, é meio contraditório isso. Então, essa operação Mockingbird, ela ganhou... Ela foi upada. Ela ganhou um upgrade. Através da própria CIA. O projeto MKUltra. Estilizado MKUltra, foi um programa de experiências ilegais em humanos da CIA. Idealizado pelo agente Sidney Guttleby. Com o objetivo de controle mental e lavagem cerebral de indivíduos durante a Guerra Fria. Desenvolvendo drogas e procedimentos a serem usados em interrogatórios de tortura para delimitar as forças e forçar confissões por meio do controle da mente. Então, eles torturavam. Eles colocavam ali uma televisão com várias imagens. Deixavam o cara ali assistindo, assistindo, assistindo. Para que aquelas imagens ali, o cara debilitado, sem comer e apanhando, fosse assimilando aquelas informações. E deu certo. Porque os caras falavam tudo que sabiam. E sofreram ali uma lavagem cerebral. Então, o governo americano, vendo que esse controle da mente tinha dado certo, em militares, que já são caras treinados, o que eles fizeram? Foram para dentro das casas de todos os seres humanos que existem na Terra. Através da televisão, meu amigo. Exatamente. O Eben Kautra foi para dentro da televisão. Através do controle da mente, do controle da mídia, do controle da NASA. E todas essas imagens que você afirma ser real, você viu na televisão. Você nunca viu pessoalmente. E mesmo assim, você acredita. Por quê? Porque foi feita uma lavagem cerebral em todos nós. Mas você precisa acordar. Você não vive numa bola giratória supersônica que está girando mais rápido do que um caça que rompeu a barreira do som. A mais de 1.600 por hora. Eu estou falando só de um movimento. São mais de 14. E no final, junto com o movimento galáctico, eles afirmam que nós estamos a mais de 2 milhões de quilômetros por hora nesses exatos momentos. E isso não é verdade. Você acha mesmo que você está a mais de 2 milhões de quilômetros por hora agora? Amigo, está na hora de você acordar. De quebrar o preconceito que foi criado sobre nós, terraplanistas. Não, nós somos, antes de tudo, questionadores. Um senso crítico apuradíssimo. E você tem que criar esse senso crítico. Você tem que questionar. Porque você não acredita em político, mas você ainda continua acreditando nisso aqui. Que o governo te apresentou. Que o governo te apresentou. Pois é, você não acha isso meio contraditório? Você confia na NASA? Você confia na NASA? Realmente? Você acha que o homem foi para a Lua? Vou te dar só um exemplo. Você sabe quem é esse cara aqui? Esse aqui é Werner Von Braun. Um chefe nazista. Que, através da Operação Paperclip, foi levado, no final da Segunda Guerra Mundial, para os Estados Unidos. Com ele e mais dois mil cientistas. Na Operação Paperclip. Pois é. Esse cara aí, o Werner Von Braun. Olha aqui, ó. Tá aqui ele. Ele se tornou chefe da NASA. Ele se tornou chefe da NASA, meu amigo. Pois é, tá aqui, ó. Empregador, Estados Unidos, NASA. NASA. E a lealdade dele. A Alemanha nazista. Você entendeu? Que a NASA empregou nazistas para criar... Você entendeu que o governo do americano empregou nazistas para criar a NASA? Você entendeu isso? Meu amigo, tá na hora de você acordar, né? Tá na hora de você quebrar o preconceito que você tem aí de terraplanistas, de nós, contra nós, né? E cair na real, meu amigo. Tá na hora de você despertar. Até porque o globo, a equação, na equação do globo, não tem Deus. Não tem Criador. Eu acho que você acredita no Criador, né? Pois é. Pergunta para qualquer defensor do globo aí, ó. Quem criou o globo? Ele vai dizer que foi uma explosão, Big Bang. Eles tiraram o Criador da equação, meus amigos. Sabe por quê? Porque o Criador é verdadeiro. Isso aqui é uma mentira. Então, fica o convite aí. Se inscreva no canal, acompanhe nossos vídeos live, certo? Sinta-se em casa. Questione-se. Questione as informações que você recebe. Certo? E agora te peço licença, porque já vai ser mais de 5 horas da manhã. Eu tenho que me organizar aqui. Começar nossas atividades aqui. Tenho que tratar os meus animais. Porque os bichos, eles são mais leais e mais inteligentes. Com certeza, do que muitas pessoas. Sem querer ofender ninguém, claro. Certo? Então, fiquem todos com Deus. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!